Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS hoje, dia 27 de abril. Se preparem, porque nós temos 13º salário, valor maior de duas parcelas para todo o Brasil. Nós temos também uma boa notícia que foi divulgada aqui no nosso canal. Nós temos no total, para dizer a verdade para vocês, serão 5 notícias atualizadas, 5 notícias de utilidade pública para vocês aposentados e pensionistas do NSS. Então, todas essas notícias eu vou trazer aqui para vocês. É importante vocês acessarem, é importante vocês estarem conectados junto com a gente. São várias notícias, são várias informações aqui e eu vou trazer tudo isso aqui agora. Antes, eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder e informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então, sejam bem-vindos. Obrigada aí a todos pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Que honra ter vocês aqui no Alô NSS junto conosco. Comente aí de qual cidade, de qual estado você fala, você é de onde. Comente aí qual é o benefício que você recebe atualmente do NSS. E deu tudo certo aí com o seu pagamento? O pagamento está caindo na conta certinho, gente? Vão trazendo porque quando vocês trazem é que a gente sabe se o NSS está cumprindo ou não com sua obrigação de pagar certinho vocês, né? E é aí que a gente consegue agitar se tem alguma coisa errada, como foi o caso daquelas contribuições de mensalidades associativas. Não é à toa que o NSS até fez o esquema de bloquear, né? O NSS bloqueou aí as associações a partir de maio, né? Está bloqueando a partir de maio essas mensalidades de vocês, né? Então, quando a gente se une, o negócio dá certo. Então, eu vou comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as notícias aqui agora para manter vocês atualizados, combinado, gente? Então, bora lá, bora lá, porque as notícias aqui não param de chegar e eu vou atualizar vocês aqui nesse sabadão de hoje. E a chorada do dia que não pode faltar? Vamos ver se você vai acertar. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça? Resposta? Já, já. Não é agora, não. Já, já eu vou trazer. Mas primeiro eu quero ver se você vai acertar. O que é o que é que anda com os pés na cabeça? Você sabe o que é? Responde aí para mim. É fácil demais essa chorada. Eu quero ver se vocês vão acertar. Quem viu a chorada foi a Maria Caetano. Maria Caetano de Parelhas, Rio Grande do Norte. Um beijo para você. Maria Caetano está ligada aqui no canal todos os dias. A Maria Caetano é inscrita no canal. Ela sabe a importância da chorada. Ela sabe que a chorada não é só entretenimento. A chorada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso que eu sempre falo para vocês participarem, para vocês ficarem por dentro de tudo. Porque a chorada, gente, ela faz aí esse exercício mental. Ela ajuda você a trabalhar a mentalidade, tá? E também façam como a nossa querida Maria Caetano fez. Deixe sua chorada aqui nos comentários, porque a sua chorada pode ajudar muita gente. Então, responda a chorada para poder exercitar a sua mente. Isso é bom para você. E deixe a chorada aqui nos comentários, uma chorada que você conheça, porque ela pode ajudar as outras pessoas. Então, a gente pode fazer uma corrente do bem, de se unir, de continuar com esse quadro aqui, ajudando as pessoas a fazerem, pelo menos uma vez aí no dia, esse exercício mental, tudo bem? Bom, bora lá, sem demora, trazer aqui as informações. Um beijo, Maria Caetano de Parelhas, Rio Grande do Norte. Um beijo a todos do Rio Grande do Norte, o que é o que é. Anda com os pés na cabeça. Agora, eu quero falar com quem precisa de dinheiro na mão. Tem alguém aí que precisa de empréstimo consignado? Então, preste atenção aqui no que eu vou te falar, porque o nosso canal, ele possui uma equipe que vai te ajudar a conseguir o crédito em segurança para você não cair em golpe. É isso mesmo. O Alô NSS, ele vai fazer essa intermediação bancária gratuita junto com você para te acompanhar nesse processo do início ao fim. Então, a gente fica com você, a gente que digita a sua proposta, a gente que recolhe seus documentos, a gente acompanha até o valor cair na sua conta para você não ficar sozinho, para você não ser enganado por um agente financeiro mal intencionado, para você não cair em nenhum golpe, não ter venda casada, não ficar igual muitos inscritos, infelizmente, do canal ficaram com prejuízo financeiro, porque foram enganados. Então, se você quer contratar o crédito com segurança, é só chamar a nossa equipe, que a gente vai digitar a proposta para você e vai dar essa segurança aí que você tanto precisa, tá bom? O link do nosso WhatsApp para conseguir essa nossa ajuda está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lembrando que esse serviço é de graça, a gente não cobra nada de você, tá bom? Não precisa transferir valor nenhum para ninguém. Esse serviço é gratuito e, além de ser um serviço gratuito, ele é um serviço online, você faz aí do conforto da sua casa, ele é um serviço seguro. Então, você pode confiar que é o Alô NSS aqui pronto para te ajudar. Combinado? Então, o link está aí na descrição do vídeo, chama que a gente te ajuda. E vamos falar, já que a gente está falando de empréstimo consignado, eu já aproveito para falar a respeito do perdão de dívidas. Perdão de dívidas, é isso mesmo. O programa concebido pelo Serasa caracteriza-se por sua capacidade de oferecer descontos expressivos, chegando a 90% no pagamento de dívidas. Essa ação poderosa tem o potencial de alavancar a vida financeira de muitos consumidores, permitindo que saldem os seus débitos por uma fração do valor original. Engajar-se nesse programa é uma prática descomplicada e acessível. Através do portal online da Serasa, é possível adentrar essa jornada de recuperação econômica com poucos cliques. As vantagens de participar desse programa vão além da quitação de dívidas. Oferece-se também a perspectiva de reconstrução do crédito no mercado, evitando as complicações típicas relacionadas à inadimplência, a flexibilidade e os descontos significativos, que facilita a regularização de pendências e a praticidade do serviço online, que simplifica todo o procedimento. O processo até a inadimplência passa por quatro etapas, o atraso de contas, cobrança do débito pelo credor, prazo em forma de negativação e, finalmente, o nome negativado. Isso significa que há um tempo considerável entre o atraso da dívida e a inserção do nome do devedor nas instituições de proteção de crédito. Veja abaixo o passo a passo para você consultar se o seu CPF consta negativado na lista da Serasa. Você vai acessar o site da Serasa ou baixar o super aplicativo Serasa no seu dispositivo móvel, que é o seu celular. Clique na opção Consultar CPF Grátis na página inicial. Caso não tenha nenhum cadastro, será necessário se registrar fornecendo algumas informações pessoais. Após o registro, confirme o seu e-mail para ativar sua conta. Faça login utilizando seu usuário e senha cadastrados. Na área do usuário, localize a seção Meu CPF. Clique para verificar se há pendências ou restrições em seu nome. Comenta aí para mim se você sabia fazer isso. Todo mundo sabe consultar se você está com o nome sujo? Responde aí para mim que eu quero saber. Todo mundo sabe consultar ou não? Quem ficou sabendo agora? Responde aí, gente. O Alô INSS é isso, né? O Alô INSS é um canal de ajuda. A gente ensina você a fazer muitas coisas para te ajudar aí no dia a dia, né? Como, por exemplo, consultar qual é a sua situação de dívida. Então, eu gostaria de saber quem foi aí que ficou sabendo aqui pelo nosso canal. E se quem testou, quem testou, depois conta para a gente, por favor, tá? Eu gosto muito de saber que conseguimos te ajudar com as informações. Agora, gente, eu quero falar sobre o celular gratuito. Como assim? Titulares do Cadastro Único, pode garantir um celular gratuito? O que vocês acham? Então, vão comentando aí para mim. Eu vou responder, eu vou responder. Mas eu quero saber o que vocês já sabem sobre essa informação. Vocês acham que isso é verdade? Vocês acham que isso é falso? Vão comentando aí sem ler, hein? Sem ler aqui o slide. Vão comentando aí com sinceridade o que vocês acham relacionado a esse assunto de celular gratuito para quem é do Cadastro Único. Mas, Ana, será possível? Gente, eu vou explicar isso daqui para vocês, porque isso daqui fez a maior polêmica nessa semana. Saiu em todas as mídias e todos os jornais. Então, você vai ficar por dentro de tudo para você não ter dúvidas sobre esse assunto e você entender o que de fato está acontecendo, como que de fato funciona, tá? Então, olha só isso, gente. Pensando em garantir ainda mais benefícios para a população, o governo federal lançou uma nova iniciativa para os inscritos do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Trata-se do programa Internet Brasil. Inclusive, no boletim da manhã de ontem, eu trouxe a respeito de um projeto que pretende ampliar esse Internet Brasil. Internet Brasil, gente, ele não é projeto de lei, não. Internet Brasil já é legislação. Internet Brasil nasceu durante a pandemia por causa das escolas que pararam aulas presenciais e os alunos de baixa renda não tinham como fazer as aulas online por não ter internet, por não ter aparelho celular. Então, o governo teve que improvisar. O governo teve que criar benefícios e políticas públicas para conseguir fazer alunos de baixa renda conseguir manter o ensino, os estudos de casa. E como fazer isso? Tem que dar as ferramentas necessárias para eles conseguirem executar e trabalhar, certo? E aí, olha só o que aconteceu, que é importante vocês já saberem aqui, vocês já se atentarem aqui junto comigo. Aconteceu que o Programa Internet Brasil, pensado e lançado para a promoção da inclusão social e o reconhecimento da importância da tecnologia na vida de milhões de brasileiros, hoje é um projeto que foi criado para ajudar durante a pandemia, continua até hoje. Ele atende a necessidade do acesso à internet aos dispositivos que possibilitam esse acesso. O programa é realizado através da distribuição gratuita de chips e celulares para estudantes e professores. Não é todos os alunos que conseguem o aparelho celular, mas muitos conseguem pelo menos o chip. O celular, o aparelho, ele é um pouco mais complexo, porque precisa provar que realmente você não tem aparelho, enfim. Aí já entra um grupo menor de pessoas que são beneficiadas. Mas o Internet Brasil, a iniciativa, ela visa ampliar esse acesso à educação digital, ao desenvolvimento de tecnologia para as famílias de baixa renda. E alguns alunos já são beneficiados pelo programa. Estudantes de escolas públicas das cidades nordestinas que integram o programa estão recebendo. O Nordeste, já ouviram falar Nordeste Conectado? É um programa que eles deram referente a isso. O Nordeste Conectado, alunos da cidade, dos estados de Minas Gerais, o titular do cadastro único tem direito de se inscrever em diversos programas e benefícios sociais e assistenciais. Entre eles estão Auxílio Brasil, Aposentadoria para Pessoa de Baixa Renda, Bolsa Verde, Programa de Apoio à Conservação Ambiental, Carta Social, Carteira da Pessoa Idosa, entre outros. E aí o que acontece? Esse programa Nordeste Conectado, gente, ele traz aí para vocês, né, o programa Nordeste Conectado, ele é uma parceria do Ministério das Comunicações e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Ele tem a finalidade de promover a expansão e interiorização da ciberinfraestrutura de telecomunicações da região do Nordeste. E isso daqui está desde a época, gente, do governo Bolsonaro, tá? Aprender Conectado, iniciar inclusive uma busca de provedores para 5 mil escolas no Norte e Nordeste. A rede de recarga conecta capitais do Nordeste. A gente viu que a Anatel, inclusive, aprovou 654 milhões do 5G para a conexão de 5 mil escolas no Norte e Nordeste. Então, a gente vê avançando, né, a ampliação do acesso à internet banda larga em todas as regiões do Brasil e o governo anunciou a distribuição de 100 mil chips de celular com internet para estudantes de baixa renda. É, foi confirmado pelo Ministério das Comunicações que até o fim desse ano haverá a distribuição de mais de 100 mil chips para estudantes integrantes de famílias pobres terem acesso gratuito à internet. Isso daqui é importante porque hoje, além de ser um instrumento de lazer, a conexão com a internet também ajuda no crescimento escolar dos alunos, aumentando o acesso a conteúdos educacionais. E a meta de distribuição de 100 mil chips de celular faz parte do Programa Internet Brasil. No dia 12 de março desse ano, os ministros das Comunicações, Juscelino Filho e da Educação, que é o Camilo Santana, assinaram a portaria interministerial número 12.544 de 2024, que amplia o programa. Agora, mais jovens poderão ser beneficiados. E quem é que vai receber agora esse ano, a partir desses próximos dias, esses chips de celulares com internet grátis? Hoje, alguns alunos, como eu disse, já são beneficiados pelo Programa Internet Brasil. São estudantes de escolas públicas de cidades nordestinas, que integram o Programa Nordeste Conectado, e alunos também das cidades do estado de Minas Gerais. Para ter acesso ao chip de celular que já vem carregado com internet gratuita, o jovem precisa responder aos critérios como está matriculado na Educação Básica da Rede Pública de Ensino, pertencer a uma família que esteja inscrito no cadastro único, não ter chip de outros programas do governo, e o governo vai oferecer chip, mas não o aparelho celular nesses casos, tá? E como que funciona o Programa Internet Brasil? Será entregue pelo governo federal um cartão de chip neutro a todos os participantes inscritos no programa. Esse chip permite alteração remota de operadora quando necessário, sem a necessidade de trocar o chip, ou seja, ele não vem com crédito para fazer ligação, mas ele vem com acesso gratuito à internet. Para se beneficiar, é necessário que a Secretaria de Educação e a escola na qual ele está matriculado façam adesão ao Programa Internet Brasil. O programa é diferente do PEDMEI, onde os alunos do ensino médio receberão incentivo financeiro para continuar estudando, e com a ampliação recentemente aprovada, passa a ser atendido os estudantes das redes estaduais do ensino do Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Comenta aí se você é de um desses estados, se sim, e se você tem jovens que estudam em rede de escola pública por um desses estados, então vão aí se beneficiar, tudo bem? Gente, agora vamos trazer a nossa charge do dia que traz um momento de reflexão importante que é sobre a saúde. Estou a cada dia mais viciada nesse negócio de celular. O homem fala, eu baixei um aplicativo ótimo para resolver esse problema. E aí ele fala, é bom? Ele fala, é viciante. Ou seja, gente, a pessoa fala que está viciado em celular. A pessoa fala, então eu vou baixar um aplicativo que ajuda você a parar de ser viciado em celular. Mas como se você tem que ficar mexendo no celular para mexer no aplicativo e resolver essa questão? Então, tem muita gente hoje, a sociedade, a gente fala como todos sobre o vício nos celulares. O vício no celular, gente, o celular, ele ativa continuamente o sistema de recompensa. É uma estrutura do cérebro que recebe toda a atividade prazerosa. Esse estímulo constante é o que gera dependência em um processo similar à atuação de drogas ilícitas. Isso foi um professor e psicólogo Ivo Carraro que trouxe. O uso excessivo do celular pode causar vício, pode causar problemas psicológicos. E o que causa esse vício, né? Assim como cigarro ou outros vícios, o uso constante do celular também pode se tornar uma dependência. Tudo isso é um processo químico que ocorre dentro do cérebro através da dopamina. Estimulado por comentários e curtidas, o neurotransmissor é liberado provocando prazer e satisfação. Então, o celular, ele é o novo cigarro, né? É, gente, já ouviram isso? O celular é o novo cigarro. Como o cérebro reage às notificações de aplicativos e por que elas viciam tanto? Notificações, curtidas, rolagem infinita nas redes sociais causam prazer, mas afetam o controle dos impulsos, dependência digital que pode levar a transtorno de esgotamento como fono e burnô. E conferir notificações, curtidas, o feed de redes sociais já são hábitos comuns pra quem tem um smartphone na mão. O simples som de uma notificação pode trazer uma sensação boa, mas ao mesmo tempo afetar o controle dos nossos impulsos. Gera uma improdutividade, né? E assim como cigarro ou outros vícios, o uso constante do celular também pode se tornar uma dependência. Tudo isso é um processo químico que ocorre dentro do cérebro através de dopamina, estimulado por comentários, curtidas, o neurotransmissor é liberado, provoca prazer e satisfação. Um alerta é que só a dopamina vicia. Checar o celular o tempo todo, clicar em notificação, ficar rolando infinitamente as timelines sem buscar algo determinado pode gerar um looping altamente perigoso pra saúde. Quanto mais a pessoa entra em contato com esses estímulos que causam recompensas rápidas e imediatas, maior a tendência de aumentar o comportamento. E aí ele começa a sentir falta quando não está perto do celular. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado porque isso daqui pode ser algo ruim, né? Então, as notificações dentro do cérebro, as pessoas vão em busca desses estímulos rápidos pra gerar prazer, pra se livrar de sentimentos ruins ou pra ter pequenos prazeres ao longo do dia. Você pode não perceber, mas ao receber uma mensagem do namorado, do crush, do ficante, né? Ou um elogio inesperado em uma foto, uma postada, um neurotransmissor começa a correr dentro do cérebro. É a dopamina. A dopamina, então, se desloca até a parte central do cérebro e ao ser liberada ali causa imediatamente sensações como prazer e satisfação na pessoa. Mas ela também vai à parte da frente do cérebro liberada, inibe as funções dessa região, chamada de córtex pré-frontal e responsável pelo controle dos impulsos, moderação do comportamento e tomada de decisões. Com isso, pode causar impossibilidade e afeta o controle do uso, nesse caso, o do celular. O processo é o mesmo com outros tipos de vícios, como em caso de jogos ou drogas. O vício em smartphone é causado por causa desse tipo de recompensa rápida, afirmou o psiquiatra, e como temos estímulos rápidos no celular, o cérebro não treina mais pra se concentrar por um tempo maior. E isso diminui a capacidade também de concentração. E quando a dependência digital acontece, o smartphone é uma máquina caça-níquel, afirma o psicólogo Cristiano Nabuco. Na máquina, quando você coloca as fichas, ela te dá pontuação farta no começo. A partir do momento que você começa a ficar mais tempo jogando, você começa a perder. Então, o seu cérebro também pode criar uma tolerância. Em um ciclo vicioso, começa a ser instalado, as notificações têm como objetivo adestrar o usuário de uma maneira que ele possa, no fundo, no fundo, ficar cada vez mais conectado. Por isso que um exemplo é a rolagem infinita. O hábito de pegar o celular sem receber nenhuma notificação, abrir um aplicativo qualquer e ficar passando pelo feed com o polegar de baixo pra cima. Principalmente em momentos de ósseo e procrastinação. Eu vou te oferecendo, 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 criando um efeito looping, onde em um determinado momento você não tem mais noção do tempo que gastou. O indivíduo entra em uma condição de êxtase, procurando de maneira compulsiva, sem racionalizar. Isso criou um tipo de estimulação contínua em que a saúde mental das pessoas não está sendo observada. Mas como saber se sou dependente digital? De acordo com o psiquiatra, um dos principais sinais de quem abusa da tecnologia ou é viciado nela é a síndrome de FOMO. A palavra aí que significa, né, medo de ficar de fora. Então, gente, através disso, a consequência desenvolve ansiedade, problemas de atenção, de concentração, o que pode evoluir para quadros mais graves como síndromes de Bourneau, causado pelo esgotamento mental ou transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, tá bom? A pessoa se sente o tempo todo com excesso de estímulo, não consegue descansar. Então, a gente tem visto uma prevalência cada vez maior de pessoas com dificuldade de concentração. E o que fazer para se desligar totalmente ou não? Para quem quer tentar sair um pouco da frente das telas, principalmente nos momentos de lazer ou até mesmo fugir da dependência digital, busque o equilíbrio. Quem precisa ficar de olho no celular por conta da profissão, por exemplo, deve ficar atento não apenas na quantidade do uso, mas também na sua relação com o aparelho. Estabeleça limite entre o trabalho e a vida pessoal, tá bom? Se concentra aí na troca de mensagens do trabalho e um celular diferente do uso pessoal. Zonas livres de tecnologia ou desafios do detox digital. Com famílias ou amigos, estabelecer ambientes ou períodos onde o celular não pode ser usado. como uma viagem, por exemplo. A vida offline também é boa. Atividades ao ar livre, prática de exercícios físicos, de esporte, reunir os amigos no mundo real, longe do celular, também pode ser aliados. E não há problema em usar as telas, mas deve ficar atento para que o acesso não seja simultâneo a outras plataformas. Isso acontece, por exemplo, quando você está focado em uma tarefa e para tudo para conferir uma mensagem recebida em aplicativos. Comenta aí quem é que está sim. você pode desligar notificações também, né? Então tem várias coisas que você pode fazer e que pode aí te ajudar. Tudo bem? Gente, agora vamos falar dos pagamentos de abril. Beneficiários que recebem um salário mínimo, segunda-feira, começa aí o NIS final 3, vai estar recebendo salário, né? Depois vai ser até o dia 8 de maio, até o NIS final 0, de acordo com o final do NIS, vocês estarão recebendo. Quem recebe acima de um salário mínimo, começa a receber dia 2 de maio. Então essa semana começa a liberar aí finalmente os pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo também. Que coisa boa, né? Sempre muito bom ter dinheiro na conta. E também aqui, lembrando que o extrato já está disponível através do site ou aplicativo meio NSS para todos vocês. Todo mundo conseguiu enxergar aí o extrato de pagamento? Não é só o pagamento do mês, tem o 13º que já vamos falar sobre ele. agora eu quero trazer sobre quem quer sair das dívidas. Atenção você aposentado e pensionista que quer sair das dívidas. Eu, Ana Paula, liberei um acesso para vocês para um curso que eu mesmo criei aqui com algumas aulas, tá bom? Que eu mesmo gravei para vocês, para que vocês possam sair do endividamento. Quem quiser ter acesso a essas aulas, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, eu vou ensinar você a como sair das dívidas, eu vou ensinar você a como organizar a sua situação financeira. Então, tá bem bacana, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, é só clicar e acessar, beleza? Gente, vamos falar da isenção do imposto de renda? É, tem aqui para falar agora a respeito dessa isenção do imposto de renda, eu quero falar com vocês a respeito dela, porque ela pode fazer com que o 13º salário venha com valor maior a segunda parcela esse ano. Por quê? Porque esse projeto de lei aqui, gente, ele foi muito bem elaborado, ele pede a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem é aposentado e pensionista a respeito do 13º, o 13º para ele ficar de fora do salário de contribuição. Se isso acontecer, não poderá mais ter descontos o 13º de imposto de renda, de previdência, porque ele seria isento disso, né? Então é um projeto bem importante que faria o 13º ser pago de uma forma diferente do que vocês estão acostumados a receber. A gente está acompanhando toda a evolução desse projeto, é um projeto que a gente apoia muito, que a gente espera que ele realmente vá para frente, que ele avance, que ele dê certo, porque isso pode fazer vocês receberem um valor maior. E o 13º está sendo pago, vocês estão recebendo aí duas parcelas, a primeira já está disponível através do INSS para vocês conforme o calendário de pagamento desse mês aqui de abril e a segunda parcela vai ser liberada para vocês a partir da folha de pagamento do mês de maio, tá? Então todo mundo vai receber aí essas duas parcelas, só quem é BPC Loas ou é renda mensal vitalícia, Bolsa Família, só pessoas que não recebem benefício previdenciário e que infelizmente não tem direito. E você que é aposentado, pensionista do INSS, mas que não recebe o ano inteiro o seu benefício, você vai receber de forma proporcional e às vezes, dependendo de quando o seu benefício foi aprovado, talvez não dê tempo de você receber o 13º agora e aí o seu 13º vai ser pago no final do ano, mas não porque você não tem direito a 13º e sim porque você começou a receber o benefício agora, então não deu tempo de processar o seu 13º salário, tudo bem? Gente, agora mais uma notícia, vamos falar aqui do Fundo Monetário para a gente poder encerrar o nosso boletim de hoje, tá? Eu vou trazer aqui a respeito para vocês dessa informação que eu considero muito útil, muito importante, porque o Fundo Monetário Internacional piorou as projeções fiscais para o Brasil em 2024 e nos próximos anos na esteira da mudança das metas anunciadas pela equipe econômica do início da semana. Com base no novo cenário, o país deve seguir no vermelho até o fim do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e a dívida pública deve aumentar para patamares que só perdem para noções como Egito e Ucrânia. O FMI afirma que o Brasil tem a déficit primário de 0,6% do PIB que é o PIB nesse ano de 0,3% em 2025. As estimativas representam ainda uma piora frente ao cenário traçado pelo fundo na última versão do documento em outubro que apontava déficit primário de 0,2% do PIB em 2024 e superávit de 0,2% no ano seguinte. As projeções mais céticas do FMI ocorrem dias após o anúncio de metas fiscais menos ambiciosas por parte do governo Lula. O alvo de 2025 foi reduzido de superávit de 0,5% do PIB para zero. Para 2024 o governo manteve a meta zero enquanto a de 2026 caiu de 1 para 0,25%. Na prática o FMI não vê o novo arcabouço fiscal estabilizando a dívida do país que deve seguir em alta nos próximos anos. O fundo espera que a dívida pública bruta do país alcance 86,7% do PIB esse ano ante 84,7% em 2023. O indicador deve continuar em expansão e atingir o patamar de 90,9% do PIB em 2026. Último ano do governo Lula. A dívida bruta como proporção do PIB é um dos principais indicadores de solvência de um país e avaliado de perto pelas agências de classificação de risco. O FMI porém calcula o indicador de forma diferente considerando os títulos do tesouro detidos pelo Banco Central que não são levados em conta pelo governo brasileiro. Então vamos acompanhar porque se o governo ficar só gastando gastando e não pensar e pagar as dívidas o Brasil pode perder muito investimento né? Então vamos ficar de olho em tudo isso. Agora a charada do dia que é o que é anda com os pés na cabeça a resposta é o piolho um beijo pra você Maria Caetana de Parelhas do Rio Grande do Norte comenta aí se você acertou se você errou esse foi o boletim de hoje não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like compartilhar foi um grande prazer uma grande honra ter vocês ligadinhos aqui comigo hoje minha gratidão a todos que nos acompanham fiquem com Deus e até a próxima não esqueça quem precisar do empréstimo consignado chama e hoje à tarde tem live eu espero vocês à tarde tá bom? um beijo fiquem com Deus até mais